Hoje vamos comentar uma questão de ética profissional do tema incompatibilidade e impedimento. Vamos ao enunciado da questão. Fábio, advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade, obtém a indicação da OAB para concorrer pelo 5º Constitucional à vaga reservada no âmbito de Tribunal de Justiça. No curso do processo, também obtém a indicação do Tribunal e venha ser nomeado pelo Governador do Estado ingressando nos quadros do Poder Judiciário. Diante disso, à luz das normas estatutárias, ocorrerá Alternativa A, o cancelamento da inscrição como advogado Alternativa B, a suspensão até que cesse a incompatibilidade Alternativa C, o licenciamento do profissional Alternativa D, a passagem para a reserva do quadro de advogados Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa A está incorreta, pois suspensão é perfeita A alternativa A está incorreta, pois não existe reserva do quadro de advogados A alternativa A está correta, pois como se trata de atividade incompatível com o exercício da advocacia No caso juiz ou desembargador, nos termos do inciso 2º do artigo 28 do Estatuto da OAB De forma definitiva, ocorrerá o cancelamento da inscrição Vídeo artigo 11, inciso 4º do referido Estatuto Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!